Música Diz eu, senhora bebeira Eternamente bonita Vida que sempre mora De uma beleza infinita Numa das mãos um rosário Na outra o fuso bailar Ao longe a voz do hilário Cantando um fado ao ar Diz eu, linda cidade-museu Onde Grão Vasco nasceu Um género de pinto ou não Alvo do lusitano valor Desse general pastor Que se chamou viado Museu da Serra Zireta Com o seu castelo roguei Amos a diálogos poeta Como foi-te o mar ribeiro Ai, como gosto de vê-la Branca de neve e até Surca na Serra da Estrela De tamanquinha no pé Diz eu, linda cidade-museu Onde Grão Vasco nasceu Um género de pinto ou não Alvo do lusitano valor Desse general pastor Que se chamou viado Onde Grão Vasco nasceu Que se chamou viado Desse general pastor que se chamou virilhão